Olá, eu sou a Viviane Vilela, nós estamos aqui em mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil e hoje nós vamos bater um papo sobre embalagens para o e-commerce com a Maria Helena. Maria Helena, seja muito bem-vinda. Obrigada. Maria Helena, eu gostaria de conversar com você dessa problemática e das oportunidades tanto para a indústria de consumo, a indústria de embalagem, considerando o universo do e-commerce. Então, para a gente começar essa fala, eu gostaria que a gente falasse, que você falasse um pouquinho sobre a separação da indústria do consumo da indústria de embalagem. Tem uma distinção. Na realidade, quando a gente começa a pensar em embalagem, a gente tem que começar a pensar assim, produção e consumo. Onde é feita a produção e onde esse produto é consumido. De 200 anos para cá, pode-se dizer que essa separação começou a ficar bem nítida. Então, se produzia em um lugar e a distância onde esse produto era consumido começou a ficar cada vez maior. Hoje em dia, não só a distância como o tempo são grandes. Então, com isso, a embalagem passou a ser uma coisa fundamental, porque antes você produzia, você consumia em seguida. O que você usava de embalagem? Uma proteção simples, porque você não tinha que percorrer distâncias, você ia consumir em seguida. Hoje não. Hoje você produz e você consome em locais totalmente distintos. Então, a embalagem passou a ter uma função muito importante. E não só em produtos de consumo. Vamos dizer assim, a gente pode pensar em alimentos, em bebidas, remédios, mas em tudo. Todos os bens de consumo. Se você pensar numa geladeira, você produz uma geladeira aqui. E essa geladeira, o consumidor dessa geladeira, pode estar a mais de mil quilômetros de distância. Então, isso tudo tem que ser embalado. Então, a embalagem passou a ser algo quase como parte do produto. Hoje a embalagem é parte do produto. Difícil você distinguir. Difícil separar. Uma outra coisa, então, nesse caso, Maria Helena, a gente tem uma oportunidade de mercado, de negócio. Porque hoje a maioria das embalagens considera a dimensão. Nós temos embalagem que tem o berço para poder encaixar. A gente tem uma oportunidade de negócio aí pensando, por exemplo, em graus de fragilidade do produto? Isso é uma coisa que, assim, hoje com o advento do e-commerce, principalmente, o se pensar sobre fragilidade do produto, diferentes fragilidades, e aí vamos pensar na entrega desse produto embalado adequadamente, seria um caminho muito interessante. Porque como é que é feito hoje? Você tem lá o seu produto, que de alguma forma ele vai se encaixar dimensionalmente em uma das embalagens do correio, né? Que tem lá as suas dimensões padronizadas, tá? E essas embalagens hoje, elas têm uma estrutura, uma resistência mecânica também definida. Se a gente tiver, por exemplo, nós vamos estar enviando um livro para um cliente. Esse livro, ele tem a sua própria resistência, ele não tem uma necessidade de proteção tão grande. Então, o grau de fragilidade dele é muito menor do que se você enviar uma... Se nós compararmos aí, se o livro tiver grau de fragilidade 1, vamos supor que essa caneca tenha grau de fragilidade 5, tá? Tá. Isso significa o quê? Eu preciso de uma embalagem para o meu livro, com um determinado dimensional, mas que ela não tem necessidade de ter uma estrutura física tão resistente como a embalagem de uma caneca. Então, ao se pensar numa caneca, eu tenho que pensar, a embalagem tem que resistir, mas eu tenho que pensar também no acolchoamento, como é que eu vou proteger essa caneca dentro da embalagem. Então, são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Então, o conjunto todo que eu vou estar chamando aí da embalagem da caneca é a embalagem externa, que seria a embalagem aí do, vamos supor, do correio, né? E o acolchoamento que eu vou estar oferecendo. Então, é importante estar lembrando disso aí. Por exemplo, se eu transporto, revendo vários produtos, tipo uma caneca, um livro, uma caneta, um relógio, um celular, com que tipo de material, Maria Helena, eu posso preencher o vão dentro das caixas? Considerando aí esse universo de sustentabilidade, do meio ambiente, que tipo de material é possível utilizar? Existe uma gama grande de materiais que podem servir aí para essa função de acolchoamento, né? A gente tem desde o papel, o papel craft hoje, que seria aquele papel marrom, né? Que a gente pode forrar a caixa, tá? Como nós temos os amendoizinhos de isopor, que isopor inclusive era um material que tem ainda uma conotação, que ele não é tão amigo da natureza, mas hoje isso não está assim, não chega a ser uma coisa que deva pesar em uma decisão, porque os processos de produção do poliestireno expandido, né? Eles não são mais agressivos como eles eram, porque foram mudados, então hoje o isopor, ele pode ser considerado também como uma opção de acolchoamento. Existem também aqueles saquinhos plásticos, né? Que são enchidos e eles preenchem os espaços da caixa. Isso aí também é uma opção interessante, existem maquininhas pequenas que fazem o enchimento. Ah, então não, ou seja, o pequeno empresário pode ter uma maquininha dessa? O pequeno empresário, ele pode sim ter uma maquininha dessa. Ele compra uma bobina, onde esses saquinhos já vêm prontos, selados, e ele vai simplesmente enchendo os saquinhos conforme a necessidade deles e acomodando na caixa. E isso tem tamanhos pequenos, médios? Isso é possível de acordo adequado ao produto? Tem, tem vários tamanhos. Que maravilha! Uma outra coisa, Maria Helena, assim, as pessoas às vezes esquecem que existe uma diferença da embalagem a ser considerada no varejo físico e o varejo do e-commerce. Por exemplo, quando eu compro um produto no varejo físico, eu saio com essa embalagem e a partir do momento que o vendedor me entrega a sacolinha com o produto, eu sou responsável por esse produto. No e-commerce, essa coisa é diferente, porque quem é a pessoa que é responsável, por exemplo, quando eu adquiro um produto numa loja virtual até que ele chegue na minha porta? Não sou eu que adquiri o produto aqui na linha de frente. Essa responsabilidade, quando a gente pensa em embalagem, está na mão de quem? Essa responsabilidade do produto chegar íntegro ao seu cliente é de quem vende. De quem vende, né? É de quem vende, por isso que é bastante importante que a pessoa que está começando a trabalhar com o e-commerce comece a aprender um pouco sobre as rotas, para onde ele está mandando, como é feito esse transporte. Ou seja, é importante que ele saiba, por exemplo, que ele pode solicitar uma transportadora que transporta N tipos de produtos, que faça, por exemplo, uma hierarquização de cargas. Isso é importante. Isso é o ideal. Isso é possível e é o ideal. Porque se você pensar numa transportadora, que ela está trabalhando com vários tipos de produtos. Sei lá, transporta bicicleta, colchão, remédio, enlatados, esse tipo de coisa. É possível fazer isso? É possível fazer a partir do momento que você tenha identificado nas embalagens se esse produto, que produto é, e se esse produto é mais ou menos frágil. Então, pensando só na área de alimentos, uma transportadora que vai levar para um determinado distribuidor a sua carga. Então, se essa transportadora estiver levando latas, produtos enlatados, se ela estiver com produtos que vão em uma embalagem cartonada, tipo Tetra Pak, se ela tiver biscoitos. Então, são produtos cuja fragilidade é diferente. Então, se ela puser os biscoitos embaixo e as latas em cima, obviamente a gente vai chegar com produtos danificados. A outra coisa que no e-commerce a pessoa precisa pensar, já que você está falando aí das rotas, é quantos transbordos terão? Você pode falar um pouquinho disso para a gente, considerando a embalagem? Transbordo, então, para quem não conhece bem o termo, não está familiarizado, é quando você passa de um tipo de transporte para outro. Então, se você começa a sua viagem em um caminhão grande e depois desse caminhão grande, a sua carga passa para um caminhão menor, depois vai para uma Kombi. Então, cada vez que a sua carga sai de um transporte e vai para outro, isso seria um transbordo. Então, algumas vezes a gente pensar em produtos que... Comprei um remédio, por exemplo. Comprei uma caixa de remédio. Ele saiu do fabricante, num caminhão grande e foi para o distribuidor. Então, entre o fabricante e o distribuidor, ele já tem, ele saiu do armazém, ele já é manuseado, porque cada transbordo tem um manuseio. E esse manuseio, se ele não for um manuseio cuidadoso, ele pode causar danos. Então, se você vai somando, e muitas vezes ele não é um manuseio cuidadoso, vamos ser sinceros aí, né? Então, você vai somando, porque ele foi manuseado uma vez, saiu do armazém, foi para o caminhão. Do caminhão, ele chegou no distribuidor, saiu do caminhão, foi para o... Esse primeiro transbordo, por exemplo, ele vem numa caixa de produtos que foram vendidos no atacado. Certo. E aí ele vai para o distribuidor nessa mesma caixa. Ok. Desse distribuidor, ele pode ter dois caminhos. Ele pode ir tanto para uma farmácia, ele continua na mesma caixa, como ele pode ser aberto e vai ser vendido uma unidade. Aí a gente já começa a ficar preocupado. O que é a caixa que vai ser feita para esse próximo transbordo, que é de uma unidade, não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Que solução você acha que pode usar para poder fazer isso de uma forma que a embalagem, a hora que entra... O que fica claro hoje no e-commerce é que a embalagem é uma oportunidade de comunicação do lojista, da loja virtual, com o cliente que está lá na ponta. Então pensando, por exemplo, eu estou comprando remédio, cosmédico, vinho, o que seja. O que eu posso considerar para poder tratar essa embalagem, para que a hora que o cliente receba, considerando todas as gradações da embalagem primária, da secundária, para encantar o cliente. A hora que ele abrir, ele fala assim, uau, que prazer de receber esse produto aqui. Como todo mundo tem, e aí sem fazer apologia, mas as embalagens da Apple causam esse tipo de sensação quando você recebe o produto em casa. A embalagem da Wine, por exemplo, quando você abre, não é só um vinho que você recebe, tem algo mais ali. Que tipo de recomendação você dá para um pequeno empresário, que não tem tanto dinheiro, por exemplo, para poder personalizar a sua caixa? É, então voltando aí, né, os dois exemplos que você deu, né, a embalagem da Apple, ela realmente é uma embalagem que encanta, tem todo aquele, vamos abrir a embalagem, né, vamos encontrar um produto maravilhoso. Hoje a embalagem já faz parte, com relação ao Wine, então você tem certeza que aquele vinho que você comprou, ele vai chegar, né, intacto. Então isso aí também é uma coisa assim, que legal. Agora, e o pequeno empresário, como é que ele pode fazer? O ideal seria que ele tentasse personalizar de alguma forma essa embalagem que vai dentro da caixa do correio, né, essa embalagem que é a embalagem dele, tá, de uma forma como colocando rótulos, né, então ele pode mandar imprimir rótulos com uma impressão digital, aí ele vai estar personalizando a sua marca, as informações que ele quer que o consumidor receba, tá, e isso aí não vai ter um custo tão alto como se ele tivesse que mandar fazer na própria caixa, a própria caixa já impressa, porque para imprimir uma caixa você vai ter que comprar uma quantidade muito maior, né, e aí acaba ficando muito pesado. Do que talvez o pequeno empresário é possível pagar nessa fase do negócio. Exatamente. Perfeito. Maria Helena, que tipo de dicas, outras dicas, sugestões, do que que está acontecendo em termos de embalagem, né, utilizadas no e-commerce lá fora? O que que você tem visto de inovação nessa área que seria possível aplicar aqui no Brasil? Por exemplo, essa dos saquinhos plásticos já é uma coisa comum utilizada lá fora. Tem alguma outra coisa que te chamou a atenção? É, uma coisa que está sendo bastante utilizada são as embalagens de polpa moldada, que, para a gente lembrar aí, as embalagens de ovos, né, então como acolchoamento, isso já é bastante, bastante utilizado. Aquelas, tem algumas embalagens que, na linha desses saquinhos que enchem, mas com formatos diferenciados e que conseguem prender bastante bem o produto, né, você faz assim como se fosse uma luva e você encaixa o produto dentro. Então, é um acolchoamento específico. Então, isso aí também é uma coisa interessante. Ok. Marilena, eu gostaria que você falasse um pouquinho, agora, uma recomendação, né, uma sugestão, para quem está começando, para quem está enfrentando problemas de perdas, inclusive de produtos. Que tipo de sugestão você nos deixa? Eu acho que é extremamente importante lembrar que a embalagem, ela é parte do produto. Então, na hora que você está vendendo o produto, lembre-se de pensar na embalagem, tá? Analise o que você está vendendo, qual é a fragilidade dele. As rotas. Qual é o caminho que ele vai estar seguindo, quem é o transportador. Então, pense com cuidado em tudo isso, porque uma falha pode fazer com que seu produto não chegue adequado, não chegue íntegro no consumidor. E aí, tudo que está ligado, tudo que você fez, pode ser, pode ter aí um dano, esse dano pode acabar sendo passado para outras pessoas, pode ser divulgado, e a sua marca, o seu esforço acaba indo por água abaixo, por não prestar atenção numa coisa tão importante. Você está vendendo o produto, mas ele tem que chegar íntegro, e o caminho para isso é uma embalagem adequada. Perfeito. Marilena, muito obrigada, foi uma alegria conversar com você hoje. E esse foi mais um Observatório do E-Commerce Brasil. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Até mais. Legenda Adriana Zanotto